Do primeiro do campo de ataque, o time do São Paulo, a bola foi solta, Oswaldo levou na linha de fundo, balançou, cortou, tentou, toque de bola, vai para o cruzado, abriu, perna à direita, levantou para Luiz Fabiano de cabeça! Gol do São Paulo, Luiz Fabiano! Gol do São Paulo, cruzamento da esquerda de ataque, linha lateral da grande área, o Oswaldo foi muito feliz, tem sido muito feliz o Oswaldo, voltando a jogar aquele futebol que o trouxe para o São Paulo, Oswaldo levou na linha de fundo e a cabeça cruza na segunda trave, o Luiz Fabiano sobe sem marcação nenhuma dentro da pequena área, ele cabeceia por sobre o goleiro, o bola entra no canto direito alto, Luiz Fabiano para abrir o placar do jogo no Morumbi, com a emoção maior do futebol e essa emoção, essa emoção, Luiz Fabiano! Luiz Fabiano, que você proporciona a torcida do tricolor, um para o São Paulo, zero para o Galo, o detalhe do gol é todo o seu design, Guilherme Fabondi! E vem para o toque novamente, perdeu o Lucão, ganhou o time do Atlético, a bola foi solta, a frente do comando de ataque, a abertura vem pela direita, cruzamento na grande área, vai pintar o empate para a batida! Josué! Josué, gol! Na alsógica do São Paulo, todo mundo parou! A bola sobrou! No primeiro lance do jogo, mas no primeiro lance do jogo do Neto Berola Ele chapa a bola da direita, a bola entra na pequena área Sem marcação nenhuma, sem marcação nenhuma Depois do cruzamento do Neto Berola, Josué põe no fundo da rede Para empatar o jogo para o Galon, para o Galon, para o São Paulo Pabon bate forte na bola, ele vem para a cobrança da intermediária Barreira do Atlético formada, em cima da meia lua da grande área É falta para o Tibero São Paulo bater Pabon, ele bate forte na bola, Pabon partiu perto da direita Mandou o canhão, goleirão, pegou, largou, entrou GOOOOOOOL 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 GOOOOOL